Se você está precisando de uma conta top no PC, upagens e tudo mais, Telmods, parceria monstro aqui no canal. O WhatsApp dele na descrição. Se você é do console e precisa de uma conta top, upada com muita grana e segurança, Cesar Mods, contas de Xbox e PS4 upadas no talo, bebê! Utilize o cupom Dica do Sargento e tenha descontos e um atendimento especializado. Sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje, pessoal, vou dar um vídeo de dicas aí, tá? Pra galera que chegou nova no canal, não sabe que o meu canal ficou famoso porque eu ensinava, ensino, ensina, ensinava a galera a jogar GTA, né? Dava as dicas dos tryhards para a galera do GTA. E eu estava meio parado de fazer dicas e eu achei interessante a gente dar uma renovada nas dicas. Eu quero passar uma dica pra vocês que é muito importante pra aquele jogador que gosta de pegar uma aeronave, que gosta de jogar de jato, que gosta de jogar de avião, tá? É como escapar dos mísseis do veículo mais utilizado hoje no GTA, que é a MK2, essa motinha desgraçada que chegou pra mudar as sessões públicas do GTA Online. Ela simplesmente é o alfa, é o que manda na sessão, é essa motinha. Por quê? Porque essa moto tem um míssel muito bugado e essa moto você não precisa ser um tryhard pra pegar kill com ela. Você pode ser um nubão, só com dinheiro na conta, comprou essa moto e tocou horror na sessão. É simples assim, essa moto desequilibrou o GTA. É a minha opinião, se você tem a sua, eu respeito. Curizada, tá aqui comigo o Nubi Online. Salve, boa noite aí, meu querido Nubi Online. Salve, bom dia, boa tarde, boa noite. É, tá o nosso querido Smith Gamer, famoso Smith Gamer, salve Smith também no PC, né, cara? Salve, salve, rapaziada. Famoso nada, famoso aqui é tudo. Que isso, mano. Só vai. Também tá a galera do PC que sempre grava comigo, com o Zack. Tá bom, mano? Se tiver... Salve, salve. Tá o Phil Collins também, aí eu sempre botava aí. Salve, salve. Tamo junto. E, bom, seguinte, cara, essa conta aqui antes, essa conta é do Theo, tá? Essa conta é pra sorteio, tá? Essa conta é uma conta feminina do Theo, bilionária, com altos trajes aqui, ó. Dá uma olhada nos trajes da conta do Theo. Esse daqui é o meu, que eu inventei, o Theo faz pra mim sempre nas contas, tá? Tomara que não tenha butre dessa vez. Tem aqui, ó, rosa. Olha, esse aqui é da hora. Esse aqui também. Show de bola. Só traje show. Esse aqui, ó. Minha nossa senhora, que perigo, hein? Esse traje é da pelão, hein? Esse é apelão. Esse é apelão. Tem esse aqui também. Tem o Kill Bill, que ele gostou, que ele viu que eu gostei nos vídeos das contas dos consoles, tá? E fez também. Esse daqui também é da hora. Esse aqui também é da hora. Só traje top pra vocês aí. Essa conta vai ser sorteada daqui a pouco no canal. Tá ok, mano? Daqui a pouco que eu digo daqui a umas horas aí, tá? Daqui a uns dias. Curizada, é o seguinte. Bom, pra quem não sabe, cada avião desse tem um jeito diferente de você escapar das MK2 de uma forma mais segura. É isso que eu vou focar nesse vídeo. É como você escapar da MK2 de forma mais segura com diferentes aeronaves, tá? Eu vou começar com a aeronave mais segura, na minha opinião, contra a MK2. Chuta! Qual que eu acho aqui, Smith Game, que é a aeronave mais segura pra MK2, mano? Qual você acha? Não. A aeronave... Isso, é o Hydra, mano. A aeronave mais segura contra a MK2 é o Hydra, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês por quê. Eu vou subir com o Hydra aqui, tá? Muita gente morre pra MK2 com o Hydra. Mas eu vou mostrar pra vocês que é muito fácil você não morrer pra MK2 com o Hydra. É muito fácil. Esse aviãozinho aqui, ele só não é bom pra dogfight. Deixa eu até diminuir um pouco o volume das paradas aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu sair do modo vetol dele, do modo planador dele. Bom, seguinte, o Hydra, ele tem uma característica muito boa, que é o quê? Ele é o melhor avião pra matar players no chão, por causa dessa metralhadora concentrada dele, muito potente, ó. Você tem muita precisão em matar a galera no chão com o Hydra. Mas ele também tem outra característica muito boa. Ele é o jato... Pô, mano, desliga o telefone aí, irmão. Ele é o jato mais seguro pra você enfrentar a MK2. Vai, eu vou botar o controle pra vocês aí. Você só precisa acelerar e apertar. Pode mandar aí, Nubia. Pode mandar a missa, ó. Mandando. Eu só tô acelerando, mano. Só acelero. E tô apertando o... Os botões de cima do LB e o RB, tá? Ou L1, R1 aí do PS4, né? Tá aí o controle pra vocês, ó. Eu só tô acelerando e apertando um pra um lado ou pra outro, tá? Ele funciona tanto pro lado como pro outro lado, ó. Vou pro outro lado, ó. Vou pro outro lado, ó. Manos, não vai pegar nunca. Não pega, cara. Não pega. Pode parar. Pode parar. Ok. Pode parar. Tá? Você não precisa... Muita gente morre na sessão com o Hydra porque ele tenta fazer aquele movimento mais usual que todo mundo faz, que é acelerar, né? Acelerar e jogar pro lado aqui. Acelerar. Acelerar e jogar pro lado. Acelerar e jogar pro lado. Cara, funciona, mas não é preciso como... Não é preciso aí... Não é seguro, tão seguro como a dica que eu passei pra vocês, cara. Vários aviões do GTA tem essa característica que você pode fazer... Você pode fazer a defesa usando essa técnica. Vários aviões. Eu vou mostrar pra vocês quais. Muita gente acha que girar e acelerar é a forma mais segura, mas não é, tá? Não é a forma mais segura, tá bom? Próximo... Próximo avião que a gente vai pegar aqui pra testar agora, mano, tá? É... O... Piro. Tá ok? Piro... Não, o Piro não tá aqui. Vamos pegar aqui, ó. Mas a mesma coisa, tá? Vamos pegar o ROG, tá bom? O ROG. Esse aviãozinho também é um avião muito usado aí, tá? Ele é uma imitação aí, ó. Ele é uma réplica do nosso avião tucano da Força Aérea Brasileira. Avião que é utilizado pra fazer o patrulhamento da floresta amazônica. Mas aí você pode falar o seguinte, você pode pensar, você, pirilampo, que não entende nada, você pode falar... Ah, e os americanos tem MIG, tem... Tem... Não é MIG, os americanos é os F-16, aqueles jatos tops. E o Brasil tem esse tucaninho, esse aviãozinho com hélice aí. Mas é o seguinte, mano. Esses aviões chiques aí, ó, esses jatos supersônicos aí, eles não seriam efetivos pra você fazer o patrulhamento da Amazônia. Por quê? Porque aviões a jato não pousam em qualquer pista. Esse aviãozinho aqui, ó, na vida real, ele pousa em qualquer pista, até pista de... Clandestina de traficante, ele pousa em qualquer lugar. Então ele é o avião mais efetivo pra você fazer o patrulhamento da Amazônia. Gurizada, além de ele ter bomba, além de ele ter uma metralhadora explosiva, além de ele ser muito ágil, ele tem a... Você pode se defender da MK2 da mesma forma. Pode mandar aí, noob. Vou colocar o controle pra vocês. Da mesma forma, acelera e joga e aperta os lemes, né, que é os botões de cima do controle. Os L... Os L... Os LR, né, mano? L1, R1... Acho que é esse o nome, né, dos botões. É LB ou RB se for no ônion. É a mesma coisa, ó. É só fazer isso aqui, ó. Ó, tá bom? Show de bola. Show de bola. Tá? Show de bola. Pode parar aí. Tá certo? Não pega, tá? Esse avião aqui, você vai matar muito aí, muito laser com ele, tá? Ele tem uma curvatura muito boa pra fazer dogfight. Tá? Ele tem metralhadora explosiva, não é tão forte como a do laser e do Hydra. E ele também tem bomba, né? Se você treinar aí, ó, pra mandar as bombas no pessoal e pegar kill ainda também. Ele é um aviãozinho bem completo, bem bom pra você tá... Tem contramedidas também, tá? Ele é um aviãozinho bem bom aí pra você tá tentando pegar aquela kill na sessão aí, pra quem gosta de pegar kill na sessão de avião, tá? Deixa eu pousar ele aqui. Ele nem parece nessa agenda, pela aparência dele. Ele nem parece que ele é bom, mas ele é bom sim. Ele é bem bom, mano. Ele é bem bonzinho. O aviãozinho é bem bonzinho, sim. E aqueles aviões resistentes, né? Que eles não te dão uma kill... Não dão kill fácil, né, mano? Tá? Tipo assim, você acerta um teleguiado, você consegue pular dele ainda. Ele não dá... Ele é bem resistente. Outro avião muito usado pelos tryhards é o Piro, tá? O Piro também. Aviãozinho muito ágil. Muito usado pra derrubar laser, tá? Ele é um pouco parecido com o LF-22, né? Que é aquele o... Só que o LF-22 é o mais ágil de todas as aeronaves do GTA, tá? Esse daqui é muito veloz, mano. Esse daqui, ó... Também é o mesmo jeito. Pode mandar a missa aí, ó. Acelerar e apertar os botões de cima. Mesmo jeito, tá aí no controle pra vocês? Mesmo jeito, ó. Só faz isso, ó. Não precisa girar, não precisa... É, só acelera e bota tanto pra um lado como pro outro aí, ó. Tá? É só fazer isso aqui, ó. Só fazer isso aqui, ó. De boa. Tranquilidade, ó. Fácil, né? Não precisa nem suar, mano. Não precisa nem suar. Não precisa nem suar. Tá ok? Deu... Obrigado, noob. Aí. Show, show, show. Aí. Pode liberar no... Ó, outra coisa. Ele também funciona assim, da forma antiga, ó. Pode mandar aí, noob. Pode mandar aí. Não, mas a gente acabou a missa. Ah, não. Acabou. Não, nem esquenta. Ele funciona também da forma que eu vou passar pra vocês aqui com o laser. Aqui, ó. Manda aí. Queimando. Vai, manda aí. Pode mandar. Ó. Ele também funciona se você usar da forma essa aqui, ó. Tá? Que eu sempre ensinei pra galera pra desviar de míssil, ó. Acelerar e jogar o jato, ó. Que é a forma que eu sempre ensinei, ó. Ó. E pegou, hein. Pegou. Pegou. Viu como não é tão... Desculpa, desculpa, noob. Pode, pode, pode. Viu como ele não é tão seguro essa forma? Viu como não é tão segura? Bom, gurizada. Seguinte. Agora. Pegou, viu? Mas daquela forma que eu tava falando pra vocês que é mais fácil. Não pegou. Agora nós vamos usar o laser, tá? Aqui é a cereja do bolo do vídeo. Aqui que eu quero ensinar pra vocês o movimento novo, tá? Tá? O laser, cara. Ele é um jato que... Que ele é o queridinho dos tryhards. Ele é o jato mais... Ele é o jato mais utilizado pelos tryhards aí. É... Tanto pelo seu poder de fogo na sua metralhadora explosiva que explode tudo, que pega. Tá ok, mano? Tanto pela sua agilidade contra outros aviões. Ele é um jato que tem uma curva bem fechada. Tanto que é o avião aí utilizado pra campeonatos, né? O Smith, né? Usado aí pra campeonatos aí, dogfight, tá? É o avião raiz do GTA. É o avião mais usado pelos tryhards. Esse aqui é o queridinho de todo mundo aí, tá? Até que não é tryhard, gosta de usar ele. Até que não é tryhard, gosta de usar ele. Bom, eu sempre ensinei pra vocês que pra escapar da MK2, você faz aquele movimento normal, ó. Joga ele pra um lado, acelera, né? Enxerga a barriga do jato e vai girando, e vai girando. Ele é muito efetivo, tá? Ele funciona. Tá ok? Quem é que vai pegar a MK2 aí? Eu vou. O noob, pode ser qualquer um aí. Só não manda ainda, tá? Segura aí. Ah, manda aí, manda aí. Deixa eu... Ó, eu vou escapar, não manda ainda. Ó, só vou escapar aqui pra vocês verem, ó. Funciona muito bem esse... Esse acelerar, tá? E girar com ele. Só que o seguinte, meu querido noob online. A galera que joga de moto há muito tempo aprendeu que não precisa travar o míssil no jato, né? É só... A galera se posiciona. Olha, quase pegou, hein? É isso que o noob fez, ó. A galera vê que o tryhard vai girar, aí ele se posiciona no meio. E fica tentando adivinhar onde o jato vai passar e acaba... E a galera acaba acertando, hein? A galera acerta com muita efetividade. Bom, mas... Como eu quero passar pra vocês aqui o movimento mais seguro pra escapar de MK2, eu vou mostrar pra vocês o novo movimento. Pode mandar aí... Pode mandar aí, gurizada. É isso aqui, ó. É fazer o movimento de onda, ó. Movimento de onda. Eu só tô acelerando, jogando o... O analógico pra um lado e pra outro. Pra cima e pra baixo, né? Depende de como o seu jato tá virado. É só fazer o movimento de onda, tá? É só isso, ó. Faz esse movimento de onda, que você não vai levar o míssil da MK2 de forma alguma, tá? Ok? De forma alguma. Não vai pegar. Pode tá a sessão bugada. Pode tá a sessão do jeito que tiver. Fica só fazendo isso aqui, ó. Que não pega. E outra, não tem como aquele espertinho adiviar o movimento, né, o Nudo. Isso aí. Tá? E também tem mesmo que a sessão esteja bugada, que você não ouve aquele apito da... Mesmo na sessão bugada, você consegue escapar. Você fica fazendo isso aqui, ó. Só fazer o movimento. E a hora que você quiser atacar a moto... Pode parar aí, Nudo. A hora que você quiser atacar, nunca ataque a moto de frente, tá, mano? Nunca ataca de frente, tá? Aqui eu vou tentar atacar o... 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 Pode mandar o míssil quando vier de frente, ó. De frente, normalmente, o míssil pega, tá bom, mano? Aí, ó. Normalmente, agora... Agora eu consegui escapar, ó. Mas, normalmente, na sessão bugada, o míssil pega de frente, tá, ó. O míssil pega na frente do jato quase sempre, tá? E esse movimento é bem seguro, tá? Esse que eu tô fazendo aqui, ó. É bem seguro. Só que, em sessão bugada, geralmente, pega o míssil da MK2 e outra. Se você pegar um bom jogador de MK2, ele vai adivinhar o seu movimento de círculo. E vai jogar o míssil onde o seu jato iria passar. Valeu, gurizada. É isso? Deixa eu pegar o próximo aqui, ó. Deixa eu pousar aqui. Tá bom? Esse é o... Então, movimento de onda é o movimento mais... É... Mais seguro pra você tá aí escapando da MK2. Gurizada, agora... Eu vou... Eu vou mostrar pra vocês, cara. Esse avião que, pra mim, seria um dos melhores do jogo. Seria um top 2, acredito aí, tá? Que é o LF22... O LF22, não. O B11 Strike Force. Porque ele é... Ele tem metralhadora explosiva, ele tem rajada, ele tem barragem, ele tem bomba. Ele... Ele... Praticamente, ele é um... Um avião de ataque muito bom aí, cara. Só que... O que ele peca é que ele é muito vulnerável pra MK2, cara. Tá? Mas tem como você escapar, tá? Tem como você escapar. Só que pra escapar de MK2 com este avião... Você precisa estar numa altitude bem considerável, tá? Ok? É... Assim, ó... A gente fazer uma comparação bem chula. Mais ou menos na altura do Maze Bank, se você estiver na City, tá? Você voa com o avião na altura do Maze Bank que você consegue escapar da MK2. Se for abaixo do Maze Bank, você morre, tá? Vou explicar pro quê. Deixa eu pegar uma altitude boa aqui, ó. Aqui, tá bom? Pode vir... Pode mandar aí, ó. Ô, noob. Ó, o mesmo jeito que eu fiz com o Hydra e com o Rog, ó. É a mesma coisa. Acelerar e apertar os L ou R, tá? Pode mandar. Pode mandar isso aí. É só fazer isso aqui, ó. É só fazer isso aqui, ó. Olha lá, ó. Não chega nem perto, mano. Ele fica muito... Ele fica muito veloz em grandes altitudes, tá? Ó, é só fazer isso aqui, ó. Tá? Aí, ó. Não vai pegar nunca, tá? Não vai pegar nunca. Pode parar agora, noob. Olha aí, ó. Tranquilidade. Agora eu vou baixar o avião. Numa altitude mais baixa que o Maze Bank. Vocês vão ver o que que acontece. Vou fazer a mesma coisa. Pode mandar aí, noob. Pode mandar. Aí, ó. Aí, ó. Viu? Não vai, ó. Não vai. Não vai. Tá bom, gurizada? Então, esse é o único problema aí do... Quem é que tem o LF-22 aí? Esse é o único problema do B11, tá? Esse é o problema do B11, gurizada, tá? Ele é muito... Se você baixar, se você ficar muito embaixo com ele, você acaba morrendo pra MK2. Mas se você tiver numa altitude boa aí, ó. Você vai girando facinho com ele aí, até terminar aí os mísseis da MK2 e você fazer um contra-ataque, tá bom? E matar os players no chão com a barragem ou com a metralhadora explosiva. Lembrando que o B11 é bem efetivo pra derrubar laser, cara. Contra laser, ele tem superioridade porque ele é mais ágil. Não é mais veloz, mas é mais ágil. Bem como também o ROG é mais ágil que o laser, tá? O ROG é mais ágil que o laser, tá? Você pode derrubar um laser com ROG. Você pode derrubar um laser com facilidade com o LF-22, que eu não mostrei aqui. Mas o LF-22 é o aviãozinho mais bugado do GTA. Ele é pequenininho, ele é muito ágil, ele tem o turbo, ele tem uma curva muito fechada, né? Pra você que não tem muita experiência com um avião, teórico... Normalmente a galera que não tem muita experiência, que não sabe muito jogar com jatos, né? Acaba utilizando o LF-22, que é aquele avião, né, Smith, de segurança. É aquele que ninguém vai te derrubar com ele, mano, tá ligado? Exatamente, é isso aí. Tá, e você não precisa... Ele é como uma MK2, você não precisa de muita técnica pra ficar bom nele, não. É só saber utilizar o turbo na hora certa, saber fazer as curvas e ir avariando os jatos com a metralhadorazinha dele, que é fraca, mas ele avaria o jato. Duas, três rajadas bem dadas no jato, o jato já perde a funcionalidade. Ou o cara acaba dando a kill, se ele for um pouco mais noob ele dá a kill. Ou ele acaba pulando do jato, porque o jato para de funcionar. Mas é por isso que eu não gosto dele, porque ele não mata com, né? Tá ali, ó, o noob já tá com o LF-22. O LF-22, esse aqui não tem muito mistério não, cara, tá? Pra escapar de MK2 não, ó. Esse aqui é o aviãozinho mais bugado do GTA, mano. Porque ele tem um míssel que não é bom, ele tem uma metralhadora que não é boa, mas ele tem o turbo, né, e tem muita agilidade, tem muita arrancada aqui. Pra você escapar de MK2 é fácil, mano, você só gira aqui, ó, liga o turbo e já era, ó. Vai controlando o turbo, pode mandar aí, ó. Vai controlando o turbo, vai mandando aí, ó. Já foi, ó. Né, MK2 não vai pegar ele aqui, ó. Só controlar o turbo, ó. Ele faz as curvas muito fechadas, mano. É muito fechado esse aviãozinho aqui, ó. Só vai controlando o turbo aqui, ó. E outra, ele é muito... Nem só pega se o cara quiser. É, o cara só pega se quiser, mano. E outra, vier jato, você vai avariando o jato aqui, ó. O cara do jato não consegue nem te enxergar, mano. A curva é muito fechada. A curva é muito fechada, ele faz, ó. Muito fechadinha. Tá bom, gurizada? Era isso. Pode parar aí. Era isso, tá? Era essa dica que eu queria aqui passar pra vocês. Sobre os aviões, como escapar das MK2, tá? É, utilizem aí essas técnicas que você... Eu tenho certeza, mano. Você não vai morrer pra MK2 na sessão, tá ok? Se você gosta muito do B11, tá? Sempre não se esqueça de ficar numa altitude aí, bem... Não tão alta, mas um pouco alta aí, pra que você possa usar a técnica aí e não tá levando esse... Esse míssel aí das MK2, tá certo? Obrigado, SmithGamer, pela presença aqui, meu querido. Obrigado aí. Tô junto, irmão. Eu que agradeço aí. Obrigado, Nubia Online, a galera, o Cruzac, o Phil Collins, tá? Pessoal aí que participou. Tá bom, maninho? Lembrando que essa conta é pra sorteio, a conta do Tel, tá bom? Parceria monstra no canal, o WhatsApp dele na descrição. Mas se você é do console, tá? Tem o Cesar Mods aí, que tem conta de Xbox e PS4, patas no talo, bebê, tá bom? Também tem o nosso querido SmithGamer, que tem algumas contas pra vender aí, né, Smith? Você tem algumas aí, né? Tem, tem bastante conta. Tá bom? Entendeu? Então é isso aí, gurizada, muito obrigado a todos e até a próxima, com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento, tamo sempre junto, cara. Dicas aí, tá bom? Utilizem o movimento de onda aí no laser pra você tá escapando dos mísseis aí da MK2. Movimento de onda não tem erro, né, ô Nubi? Não tem erro. Faz uma onda no mar e já era, mano. Tá ok? É 100% aí, inclusive em sessões bugadas. Valeu, gurizada, grande abraço a todos e até a próxima aí. Fui! Tamo junto, grande abraço, valeu! Eita! Valeu, gurizada, hein? Tô bem. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma